Uá Jehová, ei Uá Jehová, ei Uá Jehová, ei Uá Jehová O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Amame, 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 amame. Amame, 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 amame. Amame, 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 amame. Amame, 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 amame. Amame, 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 amame. O que é isso? Amém. 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 Música Cordura fronteira! Cordura, briga, briga! Cervir, briga! Lindquira, briga! ComDuante-se em seus braços e briga ver o jeito! favor, as briga e briga!